Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores. Agora eu vou lavar minha roupa e vou filmar pra vocês. Se gostaram dos meus vídeos, se inscrevam no meu canal. Valdirene Maria de Oliveira, dê o like, compartilhe com seus amigos e comentem. Deus abençoe a todos que assistiram meus vídeos, que Deus abençoe a todos meus inscritos. Vamos lá meus amores. Lavar roupa, fazer exercício na mão. São comuns na vida de muitos donos, que se assustaram com a possibilidade de esfera de maravilhosa, de se alastrar cada vez mais no país. Sendo parasitado, o esfera não só teria risco de vida, como também poderia infectar seus próprios donos. Contudo, o infectologista Fernando Chagas reforçou a possibilidade de alunos de estimação. Sendo parasitado, é muito difícil. Além da preferência, pode ser grande. Sendo parasitado, é muito difícil. Sendo parasitado, é muito difícil. A mulher disse que a mulher foi marcar e a mulher não era mais. Aí fala da geografia, olha onde eu tenho. A filha que eu peguei pegar a cita e eu vou pegar a placa, você tá ficando aqui. Vamos te pegar da minha mão. A gente pega outra. Vamos lá, para o que eu sabia dizer. Eu sei que eu lembro da capivária, que é um animal que acaba sendo muito parasitado por esses corrupções. Eu vou concluir para você entender no geral. Apesar da possibilidade baixa, o centro-vista vai anunciar que leva-se mais pausante do incêndio e do incêndio e do incêndio. Apesar da possibilidade baixa, o centro-vista vai anunciar que leva-se mais pausante do incêndio e do incêndio. Apesar da possibilidade baixa, o centro-vista vai anunciar que leva-se mais pausante do incêndio e do incêndio. Apesar da possibilidade baixa, o centro-vista vai anunciar que leva-se mais pausante do incêndio e do incêndio. Não puder ajudar... Não puder ajudar... Não puder ajudar...